Oi, oi, gente! Hoje eu vou falar sobre os rumores que as pessoas dizem que certos idols não se gostam. Começando com um dos grupos de K-pop mais amados da Coreia, o Girls' Generation. E o rumor é de que a integrante Taeyeon e a ex-integrante Jessica não se gostavam. Em algum momento da carreira do grupo, as pessoas começaram a achar que as duas não se davam bem. Existem vídeos onde parece que a Jessica tenta conversar com a Taeyeon e a Taeyeon ignora ela. Isso é o que algumas pessoas achavam. Todas as integrantes sempre pareceram muito amigas, mas a Tae e a Jessica pareciam que tinham uma relação mais afastada. Quando a Jessica saiu do grupo, muita gente falou que foi a Taeyeon que expulsou ela. É claro que é mentira, é óbvio. Eu só tô falando isso pra vocês terem noção de como alguns achavam que tinha treta entre as duas. Agora, falando sobre os motivos disso. Alguns acham que elas duas brigaram por causa de namorado. Outros dizem que a Jessica foi excluída da subunidade TTS por causa da Taeyeon. TTS era uma subunidade do grupo Girls' Generation. E tem outros motivos. Porém, uma coisa que temos que pensar é que... Talvez nada de ruim aconteceu entre elas. E as pessoas deliravam achando que tinha treta. Sendo que não tinha. Essa é uma grande possibilidade. O próximo grupo é o 4Minute. Formado por 5 meninas, o grupo acabou em 2016. E dizem que depois disso, as meninas brigaram ou se afastaram da integrante Rihanna. Conhecida no Brasil como Ryuna. Boatos dizem que as meninas não gostaram que a Ryuna renovou o contrato. As 4 integrantes queriam levar o grupo inteiro para uma nova empresa. Mas, como a Rihanna renovou o contrato com a empresa antiga, não deu pra fazer isso. Bom, são vários rumores em relação ao contrato. Mas, a verdade nunca foi revelada. Recentemente, eu vi uma das integrantes falando que... Elas se falam, ligam uma pra outra. Então, se tinha alguma treta entre elas, parece que tudo foi resolvido. E agora, as meninas parecem estar muito mais próximas. O próximo rumor envolve o Jimin do BTS e a Jonghyun do TWICE. Eu já fiz um vídeo explicando tudo. O porquê das pessoas dizerem que os dois não se gostam. Então, se você quer saber mais, assista esse vídeo. Porém, resumindo. Dizem que os dois brigaram e agora não se gostam. E esse é um rumor bem famoso no K-pop. O próximo boato envolve a Jennie do BLACKPINK e a CL do 2N1. 2N1 foi um grupo da mesma empresa do BLACKPINK, a YG. Alguns fãs do 2N1 acreditam que a CL tem muita raiva da YG pelo jeito que a empresa tratou o 2N1. Deixou o 2N1 de lado pra debutar logo o BLACKPINK. Eu não sei quando exatamente os boatos entre elas começaram, mas acredito que foi no dia que o solo da Jennie foi lançado. Nesse dia, a CL postou em seu Twitter a seguinte frase. Você não manda um coelho para matar um tigre. Então, vários internautas acharam que essa frase foi uma indireta pra Jennie. O coelho seria a Jennie e o tigre, a CL. Só que, gente, nesse mesmo dia, a Dara tava fazendo aniversário, outra integrante do 2N1. E o apelido da Dara é Coelho. Depois, a CL meio que deixou claro que a mensagem na verdade era pra Dara. Mas até hoje, tem gente achando que foi uma indireta pra Jennie ou pra empresa YG. E a outra vez foi quando a Jennie conheceu a cantora Rihanna e tiraram fotos juntas em um evento na Coreia. A CL não foi nesse dia. Porém, após o evento, a CL postou em seu story um print de uma conversa que ela teve com a Rihanna. Onde a Rihanna diz que tá com saudade da CL. O problema é que os internautas começaram a falar que a CL só postou esse print porque ficou com inveja da Jennie. E queria mostrar que é amiga da Rihanna também. Aí, os fãs do 2N1 responderam que a Rihanna sempre mandou presentes pra CL. Sempre foram amigas e não tem motivo pra CL não gostar da Jennie. Ou ficar com inveja da Jennie. Bom, lembrando que tudo isso que eu acabei de falar são apenas rumores, nada foi confirmado. Esses são os motivos dos fãs de K-pop acharem que certos idols não se gostam. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau!